Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do Jesus Ken. Pois é, o Ken Jesus Cristo, que é o novo boneco Ken que está sendo lançado lá na Argentina. E parece que o pessoal religioso lá não está gostando disso não. Também tem a Barbie em Virgem Maria e coisa e tal. Fizeram também uma Barbie Kelly, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E os religiosos não gostaram. Eu não sei, eu como libertário não vejo problema nenhum, mas vamos entender o assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, eu vou tentar analisar a coisa do ponto de vista não moral. Porque eu sei que muitas pessoas religiosas vão ficar chateadas, vão entender isso como desrespeitoso o Jesus Cristo Ken aqui. Para mim, soou engraçadíssimo isso. Mas eu tenho a visão aqui que isso daqui pode ser positivo para a religião. Porque, na verdade, não deixa de ser uma maneira da criança interagir com a figura ali. A Barbie já é um ideal para a menina, já é uma visualização de uma idealização que tem na cabeça da menina do que é ser uma mulher. Então, uma figura religiosa não necessariamente significa desrespeito a essa figura. Enfim, não sei. Depois o pessoal que for religioso aí, me fala nos comentários se você acha isso insultuoso ou ruim. Mas não sei, para mim parece legal. Olha só, o Jesus Cristo Ken aqui já na cruz, já pregado na cruz e coisa e tal. Não deve ser muito bom de brincar, né? Porque ele pode... Legal que não precisa ter nenhum movimento nos braços, porque vai ficar parado ali. Enfim, e não é só isso. Tem também a Virgem Maria Barbie, tem aqui. Mas tem outras opções aqui. Eu fiz a busca pelas opções e tem várias aqui. Tem até... Isso aqui é o quê? É a Virgem de Lohan. Deve ser alguma das virgens que tem aqui na América Latina. Aqui, tem também a Virgem Aparecida também. Olha só. A Virgem Aparecida. Mas essa aqui é a Christy, não é a Barbie. Enfim, tem um monte de representações desse tipo aqui na América Latina inteira. Não é nenhuma grande novidade aí. E também não vejo nada de tão errado nisso daí. Agora, uma coisa é verdade. O pessoal até ressalta nisso daqui. Que, curiosamente, tem outras religiões também. Tem, por exemplo, a Cali Barbie. Cara, achei isso aqui muito legal, bicho. Eu sei que isso aqui deve ser insultuoso pra caramba pra quem é hindu. Mas eu achei da hora essa Barbie com um monte de braço aqui, cortando a cabeça do cara. Pô, achei muito legal isso mesmo. Enfim, Cali é a deusa da morte, da transformação lá na religião hindu, né? Então, bacana. Gostei da Cali Barbie. Tem de outras religiões também lá, como eu disse. Curiosamente, eles falam aqui que não tinha nenhuma muçulmana, né? Pois é. Isso aí realmente é um tratamento diferenciado. Não deveria haver aqui, ó. Também tem o Ken representando o Buda e o Ken Moisés. Caramba, tem Ken Moisés? Vamos ver isso. Ah, caramba, que da hora isso, cara. Aqui o Ken Moisés com os dez mandamentos aqui. Olha só, e o cajado e tudo mais. Ah, não. Pô, legal. O cara tem da religião ortodoxa também aqui. Olha só. O Ken São Benito Abade. É, eu confesso que eu não conheço isso. Mas, enfim, achei muito legal. Ken Buda. Como é que será o Ken Buda? É, tá aqui, ó. Olha só. Siddhartha Gautama. É, o Buda mesmo aqui, ó. É, não achei Buda tantas coisas todas, não. Podia eu ter sacaneado mais ele aqui. Mas, enfim, achei legal a parada. Pô, não vi nada de errado, não. Acho que, né? Enfim, aqui, ó. Tem uma coleção completa aqui. Caramba. Tem bonequinho também da seita satânica aqui. Olha só. É, realmente o pessoal tá fazendo de sacanagem, né? Tá aqui, ó. Barbie, a religião de plástico 2015. Aqui, ó. Tem o menino Jesus Ken. Olha só, bonitinho aqui na manjedoura. Olha que legal. São Jorge, né? São Jorge matando o dragão. Enfim, é isso daí, né? Lá na Argentina. Isso é na Argentina, ó. Tá dando muita confusão lá. Muita briga. O pessoal definitivamente não gostou desse tipo de coisa. Mas, é legal. Assim, eu, do ponto de vista libertário, não vejo problema nenhum com relação a isso. Ah, vamos combinar, gente. Se a sua religião, a sua fé na sua religião é tão fraca que uma figura dessa deixa você chateado, pô, para com isso, né? Isso é uma brincadeira do pessoal, pô. Deixa pra lá. Deixa os muçulmanos ficarem com essa paranoia toda. Ah, e não pode representar o... Como é que é o nome do cara lá? O Mohamed, né? Então, não pode representar e coisa e tal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Muito obrigada. Se inscrever no canal. Non mais não. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.